O que eu nunca imaginei é que fosse possível viver de fotografia de paisagem. Eu achei que sempre fosse ter que ter um contato, um parente arquiteto, um amigo arquiteto. Então é que antes de começar o curso eu procurei uma amiga arquiteta para saber como é que tudo poderia ser, como não, só que também não teve muito interesse nem da minha parte nem da dela. Essa possibilidade mesmo de viver de fotografia de paisagem, vendendo isso como uma obra de arte. Essa liberdade de poder fazer o que gosta. Ei, você que está aí na Matrix, olha em volta, olha o seu dia a dia. Será que você está construindo uma vida menor do que você realmente pode ter? Eu acredito em possibilidades infinitas para todos nós. Eu vivo com a fotografia o sonho que eu sempre desejei e realizei. Eu falei sonho, mas é a minha realidade. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. Amém. Amém. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. A do mundo aqui fora que eu quero pra ti também. Obrigado.